Olá amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da linha dos ciganos em terreiros de Umbanda. Na verdade, os ciganos são entidades que inicialmente eram confundidos com entidades espirituais que vinham na linha dos Exus. E tal confusão se dava porque algumas ciganas se apresentavam como Cigana das Almas, Cigana do Cruzeiro, ou até mesmo nomes semelhantes a esses utilizados por Exus e Pombagiras. Apenas no início da década de 1990, os ciganos passaram a ser reconhecidos como uma linha de trabalho própria. Na Umbanda passaram a se identificar com os toques dos atabaques, com os pontos cantados em sua homenagem e algumas das oferendas que são entregues às outras entidades. Hoje o culto está mais difundido. Conhece-se mais sobre essas entidades, chegando a algumas casas a terem um ou mais dias específicos para o culto aos espíritos ciganos. Seus fundamentos são simples, não possuindo assentamentos ou ferramentas para a centralização da sua força espiritual. São cultuados com taças com vinho ou água, doces finos e frutas solares. Trabalham também com as energias do Oriente, com cristais, incensos, pedras energéticas, cores, os quatro elementos sagrados da natureza. E utilizam exclusivamente de magia branca natural, além de banhos e chás elaborados exclusivamente com ervas. Santa Sara Kali é sua orientadora para o bom andamento das missões espirituais. Os ciganos em geral têm seus rituais específicos e cultuam muito a natureza, os astros e ancestrais. Na Umbanda, atuam visando o progresso financeiro e resolver causas amorosas. Os ciganos dentro da ritualística umbandística falam uma língua portunhol, alguns poucos falam romanês, língua original dos ciganos. As incorporações acontecem geralmente em linha própria, mas nada impede que eles possam vir trabalhar na linha de Exu. São exímios apreciadores de licores, vinhos, ouro, prata, tecidos e amantes da arte. Eles despertam paixões e alegria. Trazem fartura e entusiasmo na vida dos fiéis de Umbanda que cultuam os ciganos. O povo cigano tem uma tradição peculiar, e suas histórias e lendas carregam mistérios místicos que encantam muitas pessoas. Na Umbanda, eles trabalham principalmente com magias para o amor e as dificuldades financeiras. Recebem oferendas de flores, frutas, vinhos. E suas danças são geralmente muito alegres e festivas. Isso incluindo até no dia de suas gírias. É uma energia contagiante. Não se sabe muito bem a origem do povo cigano. Alguns estudos apontam para o surgimento no Oriente Médio e outros indicam sua origem na Índia. Eles são nômades e vivem em acampamentos e costumam mudar de tempos em tempos de região. Cultuam sua fé na crença em Santa Saracali, que é a padroeira de seu povo. Os ciganos chegaram no Brasil na metade do século XVI e vieram de três etnias, Rom, Sinti e Calom. A etnia Calom é a que mais se difundiu a dança cigana com seus costumes. Os ciganos não deixam herança e não acumulam bens. Casam-se entre si para manter suas tradições e as meninas bem jovens já aprendem a leitura de mãos e previsão do futuro. Costumam casar-se ainda muito jovem logo depois da menstruação, por volta dos 12, 13 anos. Os ciganos sobrevivem principalmente do comércio e têm uma vida de muita informalidade. Não possuem comprovante de residência e muitos até não possuem documentos de identificação, o que dificulta muito o acesso a escolas e saúde básica. Infelizmente, por ser um grupo étnico minoritário, enfrentam muitas dificuldades e preconceitos sociais. Em 24 de maio de 2007, em uma ação do Programa Especial da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Sepir, foi instituído o Dia Nacional do Cigano. Como parte da programação, também foi lançado um selo e carimbo dos Correios em homenagem aos ciganos. Mas vale lembrar que o Dia Internacional dos Ciganos é dia 8 de maio, quando é comemorado na Europa, desde 1971, o Dia de Celebração da Cultura Cigana. No Brasil, entretanto, saudamos o povo cigano no dia 24 de maio, dia de Santa Saracali, Padroeira dos Ciganos. O povo cigano é um povo místico de uma etnia muito forte, mas é gente como a gente, e precisam ser vistos e notados, além de fantasias, lendas e esoterismo. Eles necessitam de políticas que os auxiliem a viver bem, mantendo sua cultura, que é única e merece respeito. Saudações a todo o povo cigano de nossa terra, e também do nosso plano espiritual. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu comentário, e se inscrevam em nosso canal, para que o nosso canal também esteja crescendo, e evoluindo com todos vocês. Opi, tchau! Obrigada por nos assistir e apoiar. Temos mais conteúdo em nosso canal. Aproveite!